A CIDADE NO BRASIL O que veio agora? Eu sei que temos um problema, mas eu gostaria de tentar isolar essa situação. Isolar... Gosto desse tipo de papo. Que diabo de loucura é essa? O que querendo lucrar com esse jogo? Aguarde um momento. Eu preciso isolar isso. um instante e pensar muito bem. Olha, ninguém lucra me deixando furioso. Devia ouvir o que diz, colega. Sabe disso? Devia ouvir o jeito que fala. Você entra aqui e quer tirar minha mulher. Quer isolar esta situação. Quer ser racional. Não tenho tolerância com você, moço. Entende o que estou dizendo? Está querendo dizer que não adianta discutir isso. Não é verdade? Gosta de sinuca? Gosta do jogo. Por que não fazemos um joguinho de bola oito? Se eu perder, consinto no divórcio. Se você perder, desiste de Nora. Se afasta dela. E aí Obrigado.